Vivo por isso, vivo por isso, vivo por isso gente, eu não vivo o que você quiser entender também devem se ficar O noho de concreto é de só dar pra mim lá, o Legislativo é legal, quando é que ele tá dinheiro na mão, deixa ele olhar Eu não vou dar prazer, tem que ir para buscar, vai, eu não vou ver, tem que me solucionar Eu não fico de vida só, eu fico de um partido, seu aparido, mas não vou pensar comigo Eu não vou mudar mas minha vida agora é outra, eu vou tentar vender, eu fico de uma boca É só por isso, vivo por isso, vivo por isso Se você quiser entender, também é necessário O que não pode é essa situação O que não gosta é o inimigo, não O que não pode é essa situação